Nesse vídeo, vamos mergulhar em um universo fascinante, explorando imagens de pessoas com condições genéticas únicas e características distintivas. Preparados? Este é Lalit Patidar, um jovem indiano de 13 anos que tem uma condição rara que o faz ter a aparência de um lobisomem. Lalit sofre de hipertricose, uma síndrome congênita que resulta no crescimento anormal de pelos por todo o corpo, incluindo o rosto. Infelizmente, não há atualmente uma cura conhecida para esta condição. Como qualquer modelo, Sarah McDaniel vive da sua beleza, e a beleza dela é única. Essa californiana tem alcançado fama e sucesso graças a uma característica incomum. Seus olhos têm cores diferentes. Esse atributo único é causado por uma condição genética rara chamada heterocromia. Lesões cerebrais, derrames e outros problemas que afetam o cérebro e as células produtoras de melanina também podem desencadear essa anomalia. A manequim Winnie Harlow, também conhecida como Chantelle Brown Young, é um dos rostos do momento. A canadense sofre de vitíligo desde os 4 anos, uma doença degenerativa que faz com que manchas brancas apareçam em todo o corpo. A doença, ao invés de representar um problema em sua carreira profissional, tornou-se seu principal diferencial, ocasionando seu salto à fama. A londrina Victoria Wright nasceu com querubismo, uma doença genética rara e dolorosa que causa um excesso de tecido fibroso no rosto. Também conhecida como doença do anjo, ela é assim chamada devido à semelhança facial com anjos querubins, figuras angelicais que possuem bochechas e rosto arredondado, frequentemente representados nas obras do Renascimento. Sofia Radipantelli é uma modelo cipriota conhecida por sua aparência única, mais notavelmente por sua monocélia. Ela ganhou atenção pública no Reino Unido em 2017 e apareceu pela primeira vez em desfiles de moda durante a Semana de Moda de Londres em 2020. Sofia trabalhou para marcas de moda como Hugo Boss, Guess, Chanel, Jean Paul Gaultier e Fenty Beauty, aparecendo em mais de 50 publicações em todo o mundo, incluindo Vogue, Elle, Harper's Bazaar, New York Times e Vanity Fair. Sara Gaultier é uma jovem modelo que utiliza seu trabalho para aumentar a conscientização sobre sua condição genética rara chamada Síndrome de Ehlers-Danlos. Essa anomalia afeta principalmente os vasos sanguíneos da pele e das articulações, tornando-as bastante elásticas. As rugas surgem de forma prematura, fazendo com que os portadores dessa doença aparentem ser muito mais velhos. A russa Nastya Zhidkova é considerada, na atualidade, a modelo albina mais linda do mundo. O albinismo é um distúrbio genético que se caracteriza pela ausência total ou parcial da melanina, o pigmento responsável pela coloração da pele, dos pelos e dos olhos. Isso faz com que seus portadores apresentem pele muito branca, olhos, cabelos, cílios e demais pelos do corpo extremamente claros. A adorável Sheila Calvert-Ein, que vive em Melbourne, na Austrália, possui uma característica rara que deixa seu cabelo em uma forma selvagem. A Síndrome do Cabelo Impenteável é uma condição genética que causa anomalias nas hastes capilares, resultando em cabelos crespos, secos e desordenados que não podem ser penteados. Até o momento, apenas cerca de 100 casos dessa síndrome foram relatados em todo o mundo. Apenas uma, em um bilhão de pessoas, é afetada por uma condição extremamente rara, chamada hipertricose universal, mais conhecida como Síndrome do Lobisomem. O destino quis que três das seis irmãs, Savita, Monisha e Savitri Sangli, que moram em um pequeno vilarejo no centro da Índia, herdassem a doença de seu pai. As meninas tiveram um crescimento anormal de pelos no corpo e até no rosto, afetando as sobrancelhas, o nariz e dando-lhes a aparência de barba. Caetim Stickles nasceu com a Síndrome do Olho de Gato, uma doença rara, também conhecida como trissomia do cromossomo 22, que pode causar, entre outras coisas, problemas cardíacos e atrofia na mandíbula. Entretanto, o sinal mais comum é um defeito na íris do olho, fazendo com que ela fique com uma fenda ou formato irregular. Gostou do conteúdo? Então não deixe de ajudar o canal curtindo, comentando e se inscrevendo. Até o próximo vídeo!